Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou passar agora a dica da posição, da localização do número do motor do ômega 2.094. Fica bem aqui, ó, o danado número, logo abaixo do cabo de vela do quarto cilindro, tá vendo? Cabo de vela do quarto cilindro. Aqui a gente vê o primeiro cabo, segundo cabo, terceiro cabo, quarto cabo, logo aqui embaixo, certo? Numeração do motor, uma superfície reta aqui, certo? Passando o dedo nela, ó, do ômega 2.094, bem aqui, tá? Mais uma dica do Dr. Carro e envie seu vídeo. Seu vídeo dica também das numerações ou outras coisas, ou possibilitação em vídeo. Um abraço.